Alô meus amigos, estamos aqui já na PR Multimarcas em Parelhas. A PR Multimarcas que agora também em Caicó, vamos já mostrar as imagens, mas eu estou aqui ao lado do Dejan, que é filho do meu amigo primo da PR Multimarcas no Ceridó. Dejan, inicialmente, prazer estar com a gente nessa festa que vai começar aí de São Sebastião de Parelhas e a PR Multimarcas também com a gente da cobertura. Bom dia Cardoso, é um prazer a gente receber vocês mais uma vez, né? Essa parceria que fechou e deu certo, não é isso? Bom, a PR Multimarcas em si, a gente está há mais de 20 anos no mercado, mas com a loja, essa e a de Caicó, há mais ou menos uns 3 anos. A Caicó é a caçulinha que inaugurou lá recentemente, inclusive com chave de ouro, sendo muito bem recebida pelo povo de Caicó e do Ceridó. Graças a Deus Cardoso, era um sonho que meu pai tinha de poder entrar em Caicó e graças a Deus esse sonho se tornou realidade e a gente está aí na batalha. PR Multimarcas Parelhas e Caicó. Muito bem, e aqui Multimarcas já diz tudo. Qualidade, ótimo preço e sai de carro no volante, né? Com certeza, sem falar também nas promoções, né? Promoção de final de ano a gente está fazendo agora, o cliente nos compra um carro, ele escolhe ou transferência ou tanque cheio. Fecha o negócio se não quiser, né? Transferência ou tanque cheio? Transferência ou tanque cheio, está a critério do cliente. E aqui a gente observa, as imagens podem mostrar, a frente da loja aí, carros, primeira, carro de primeira qualidade, sucata que não entra e não sai. Com certeza, nem passa na porta. A gente assim tem um controle de qualidade, a gente busca em poder passar para os nossos clientes os melhores, né, Cardoso? Até porque, como eu disse a você, já são uns 20 anos no mercado, com essa loja 3 anos, e a gente tem que zelar pelo nosso nome, né? Verdade. E aí, bem curtiu a nossa passagem aqui para dizer para você, PR Multimarcas Caicó, PR Multimarcas Parelhas, qual o telefone? Para quem quer agendar, fazer uma visita, vir depois. Bom, Cardoso, o telefone é o 84, né, o 98881-298, esse é o meu telefone, e tem o de pai, que é o 99962-0883. Vem para cá, então, o nome da loja é PR Multimarcas, gente. O Caicó já sabe, está aí a loja, próximo, inclusive, a outras lojas de carro, logo no acesso a Caicó, pelo bairro Itães, e a PR Multimarcas Parelhas, essa loja que o povo conhece, que o povo confia. Dejan, obrigado. Valeu, Cardoso, eu que agradeço para o meu amigo, mais uma vez. Vem para cá, PR Multimarcas.